Olá pessoal, tudo na paz com vocês? Hoje é um vídeo super especial, como vocês vão perceber, não vai ter o meu rosto no vídeo, mas é um vídeo muito didático para a gente falar um pouco sobre processo de transição planetária. A gente está passando por esse momento e tem muita gente confusa, muita gente ansiosa, com medo, insegura. Meu Deus, eu ouvi falar que a transição era para melhor, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa errada aparecendo, pandemia e tantas outras coisas, enfim, tudo que a gente sabe. E às vezes dá um desânimo, mas por isso que é importante a gente entender um pouco o processo da coisa. E hoje eu venho trazer um exemplo muito didático, que é um exemplo que eu gosto de trazer, um parecido nos meus cursos de meditação, que é um exemplo sobre esses processos de rearmonização, de cura, de limpeza, pelo que a gente está passando, inclusive. Então eu enchi essa jarra com água e eu coloquei um pouco de terra no meu jardim para dar um contraste, para ficar mais fácil de ver, está vendo? O que aconteceu? Do dia para a noite, a terra foi para o fundo, está toda a terra aí no fundo. E você vê que ela estando no fundo, a água fica turva, mas fica homogênea. Se você põe alguma coisa aqui para viver aqui dentro que sobreviva, a água não vai estar límpida, mas com o tempo aquela criatura vai acostumar com aquilo e vai achar que aquilo é normal. Mas por quê? Porque você tem essa condição aqui no fundo, está vendo? A terra. Isso aqui é mais ou menos como estava o planeta. É como se isso aqui fosse a sujeira que está debaixo do tapete. Todos aqueles resquícios clássicos que a gente tem de ódio, de violência, de ganância, de egoísmo, de materialismo, intolerância, fanatismo, preconceito, medo, enfim. Tudo isso está representado didaticamente aqui. Só que estava quietinho. A gente sabe que tem, mas está quieto, está escondido, está escondido dentro da gente. Está poluindo, mas está homogêneo, está tudo quieto, está na zona de conforto. O que acontece no momento de transição planetária? A gente está falando de um plano expiatório, de um mundo de provas e regeneração, indo para um plano mais de regeneração. Mundo de regeneração, a era de aquário, a era de ouro, enfim. O nome não importa muito. Mas o que acontece, basicamente? É um processo em que está vindo mais consciência, mais lucidez para as pessoas, mais maturidade, mais sensibilidade. A gente pode usar a metáfora da luz. O que é a luz? A luz permite que a gente enxergue as coisas. E aqui a gente vai usar a água como exemplo disso. Está vendo? A água. Vou fechar aqui um pouquinho só para a gente não desperdiçar. O que acontece? Você está lá, tudo quieto, parece que está tudo bonitinho, não está, mas enfim. Está turva, mas está quietinho ali no fundo, no mundo, dentro da gente. E aí começa a acontecer o quê? Entra mais consciência, mais informação. A gente está nessa era da informação também. Mais sentimento, mais conscientização, mais espiritualização, mais autoconhecimento. Não espiritualidade no sentido de dogma de instituição, mas de autoconhecimento, de transcendência real. Que é como você ligar a torneira, colocar mais consciência, colocar luz. O que acontece quando você começa a colocar mais luz? Olha só. Está vendo o que aconteceu? Deixa eu desligar um pouquinho aqui. O que estava no fundo, quietinho, bonitinho, vem à tona. E parece que polui. Mas não é que criou sujeira nova. É a sujeira que já estava, que sempre esteve no mundo e dentro da gente. Mas cria essa ilusão de que a coisa está turva, que a coisa está piorando, que o mundo não tem mais jeito. Meu Deus, olha a humanidade, olha as coisas. Isso sempre esteve aqui. Só que como está entrando mais luz, mais consciência, o que ela vai fazer? Parece que poluiu mais. Mas na verdade, o que está fazendo? Se você for olhar bem. É justamente essa consciência que permite, que causa o impacto, que vai fazer com que o que está no fundo venha para a superfície, apareça e seja eliminado, olha. Não é que está aparecendo para ficar, que o mundo está condenado a isso. Não. O processo de transição é justamente, está entrando a água, está entrando a consciência. E aquilo que estava adormecido no planeta, na gente, começa a vir à tona. Parece que fica tudo mais poluído, tudo mais confuso, mas é um grande processo de limpeza. Então, quanto mais consciência entra, melhor. E vai entrando. Vai entrando. Vocês me perdoem o consumo de água aqui, mas é só pela didática da coisa. É uma vez só que eu vou gravar esse vídeo. E olha o que começa a acontecer. Vai entrando a mais consciência, a coisa vai agitando, a gente vai tomando, vai tendo uma lucidez sobre a sujeira que estava. Ela começa a se agitar, começa a vir à tona, vem para a superfície para ser o quê? Para ser eliminada. Tudo isso que está acontecendo de errado no mundo, não pense que vai ficar no mundo. Isso precisa vir à tona, porque já estava aqui, já estava dentro da gente há muito tempo. Isso precisa eclodir agora e se remexer, se agitar para ser eliminado. Isso faz parte natural do processo. Porque está entrando mais consciência. E alguém vai falar assim, ah, mas o bom não está uma porcaria. Olha, o fato de muita gente estar indignada com tudo que está acontecendo, já é um progresso, já é um sinal de consciência. Porque antes tudo isso acontecia e quem que ficava indignado? Quem é que via? Quem é que tinha consciência? Quem é que questionava? Quem é que vinha a público, dava a sua voz para falar, isso tem que melhorar? Tinha gente, tinha, mas era uma minoria. Hoje, ainda mais com as redes sociais, é todo mundo, é discussão o tempo inteiro, no bom e no mau sentido. Mas até essa indignação é sinal de que está vindo mais consciência. Você não está aguentando mais um mundo que está em desarmonia. Isso faz parte da transição. A coisa precisa se agitar. Ela está se agitando porque está entrando mais água. Está entrando mais água. O que estava lá no fundo, deixa eu levantar aqui para o pessoal ver. Dá para ver bem? Começa a subir. Vai ter coisa, você vai ver que é mais pesada, que vai precisar de um processo mais intenso. Deixa eu desligar aqui para não gastar mais água. Mas você está vendo o que acontece? Começa a agitar bastante, começa a poluir bastante, mas não é porque está vindo sujeira nova. É coisa que já tinha e precisa aparecer. Por que está aparecendo? Está entrando mais água. Água limpa, mais consciência, mais conscientização. Então, esses contrastes são naturais. Esse é um processo natural de limpeza, de rearmonização. Isso é só lá no mundo, lá fora? Volto a dizer, não. Isso é reflexo do mundo interno nosso. Esse período mostra para a gente também o quanto de agitação, de ansiedade, de medo, de agressividade que estava quietinha também dentro da gente. Estava aturvando o nosso espírito, mas estava ali confortável na zona de conforto. Parecia que estava uma coisa homogênea. E agora está vindo, está eclodindo tudo isso para mexer com a gente e para mexer com o mundo. Isso é natural. Quando a gente está dentro do processo e a gente vê a agitação toda, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Fica preocupado. Mas quando a gente entende a naturalidade do processo e o caminho dele, fica mais fácil até da gente ajudar e da gente se conscientizar do papel que a gente tem nesse momento. Porque quanto mais água entrar, mais límpida vai ficar a jarra. Quanto mais consciência entrar no mundo, quanto mais luz, quanto mais amor entrar no mundo e no nosso espírito, na nossa alma, mais a gente vai avançar nessa transição. Isso tudo é um processo natural. Transição não é uma intervenção divina que vem do dia para a noite e impõe um mundo novo, um modelo novo de mundo. Não, é uma coisa que começa dentro da gente. É a mudança dos paradigmas dentro de nós. Então é basicamente isso que está acontecendo e a gente está passando por esse processo. Mais água está sendo colocada, é mais consciência. A sujeira já estava aqui. A terra, o cascalho já estava aqui. Então é isso. Se você gostou, compartilha. Passa esse vídeo para mais alguém. Porque tem muita gente preocupada nesse momento, ansiosa, não sabe o que está acontecendo, acha que Deus abandonou a gente. Inclusive tem até uma frase de uma santa indiana, a Nanda Maimá, que ela dizia assim, Deus criou esse mundo, Ele sabe como cuidar desse mundo. E tem gente que acha que Deus esqueceu do mundo, esqueceu de cuidar da gente. Não. A poluição que existe no mundo não é de Deus, é do humano. É a nossa ignorância, as nossas ilusões que tem poluído. E agora essa limpeza está acontecendo. Então, com paciência, com calma, se responsabilizando, acontecem coisas sérias, acontece tudo isso. Não é menosprezando o sofrimento e a dor de ninguém. Mas é para a gente entender que todo o processo de limpeza e de purificação passa por uma dinâmica semelhante. Exatamente o que você viu aqui. Tá bom? Então compartilha esse vídeo para quem está precisando. Vamos fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível. Porque isso vai ajudar muita gente. Quando a gente entende, quando a gente vê o que está acontecendo, fica mais fácil da gente passar e ajudar no processo. E é isso. A gente precisa colocar mais e mais consciência. Quanto mais forte eu ligar a mangueira, quanto mais água eu colocar, mais rápido vai acontecer. Mais rápido vai ser a limpeza. Então foque nas coisas boas. Sim, se responsabilize e questione as coisas que estão erradas, que isso faz parte. Mas usa a sua energia, a sua atenção para ir nas coisas boas, nas coisas evolutivas, nas coisas que harmonizam a vida. Dentro da gente, fora da gente. Porque não é uma questão de mudar o mundo velho. O mundo velho não quer ser mudado. Ele faz sentido para as pessoas que sintonizam com ele. Mas é a gente criar um mundo novo, sintonizar, alimentar, vibrar esse mundo novo de harmonia, de paz, de amor, de fraternidade, de simplicidade. Olha só. E a água vai se depurando. Beijo na alma, fique em paz, brilhe a sua luz. Espero que tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo. Se curtiu, contamos aí com o seu like, que faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Beijo na alma, receba um abraço do tamanho do sol. E vamos ligar isso aqui. Aô!